Oi, aqui quem fala é o que ela? E aqui é a Laura E aqui é a Nathalia Hoje a gente vai fazer uma tag O que a gente quer Esse vai ser um... Qual é o youtuber? Vamos lá, quem começa? Bora lá, tá Zerinho 1 Eu começo Você começa Vai Tem mais de 5 milhões? Acho que sim É sim ou não, gente? Eu acho que é, sim, sim Miss Apolado Full Não Celbit Não Faz vlog? Faz Faz só vlog? Não Faz gameplay? Sim Gameplay e faz vlog É homem? É É só ele no canal? Só homem? É Faz gameplay e faz vlog Não é Miss Apolado Full? Não Ele mora no Brasil? Sim Mora em São Paulo? Sim Ele tem menos de 20 anos? Não mais Ele tem dois canais? Não Ele faz daily vlog? Não Ele joga Pokémon GO? Não Clash Royale? Não Ele joga CSGO? Não Ele joga Jogos Aliados? Sim Games Edu? Não TED Ah, o TED Caraca Perdi Lá vai eu Vai Eu sou homem É É de gameplay? Não Vlogs? Não É de música? Não O nome do canal é o que ele faz? Não É sketch? Não É daily? Não Gameplay? Eu já perguntei Não Não é gameplay? Ai 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 Gente, dá um branco pra perguntar É react? Não Meu Deus É canal de verdade É canal de verdade Tem mais de 5 milhões? Tem Não é nada do que eu perguntei Os estilos tudo Meu Deus Tá Que saco Eu não sei nem perguntar Tá Que ódio Você sabia É canal de curiosidade, não é vlog? Nossa, eu não quero lembrar desse estilo Curiosidade Natalia Sexy Tô sentindo que vai vir até Youtube É que eu não conheço É homem? Sim É de gameplay? Não É de blog? É Sim É mais de uma pessoa? Não Tem mais de um milhão de inscritos? Tem É adolescente? Não Ele fala palavrão? Não É infantil? É Ele faz react também? Não Não É canal de verdade É de vlog, né? Aí fica travado Eu não sei se é vlog ou é tag Não sei se é vlog ou se é tag Tem mais de um canal? Tem Famoso um O outro canal é de vlog? Não sei Provavelmente Não sei do que que eu sei Não sei Eu fico louco, não? Não Caramba, não sei o que perguntar É abaixo de 5 milhões Abaixo de 5 milhões? Vai acabar o tempo Vai acabar o tempo Ai, caceta Vai acabar? Enaldito Pô, nunca quero adivinhar Nem assiste isso aí Eu acredito que seja um vlog ou mais infantil, né? Agora sou eu Acho que aqui a prenda não é quem errar Quem ganhar, ganha uma coisa Quem ganhar, quem acertar uma pelo menos já tá na vantagem Já vira rei, vira rei Agora eu vou acertar, véi Se eu errar, vocês podem me cobrar Por quê? Vai, vai Tem mais de um milhão? Tem Mais de 5 milhões? Tem Mais de 10 milhões? Não É um homem? É Um único? É O nome do canal é o nome dele? Sim Mais de 5 milhões? Sim Celbit? Não Não Mora em São Paulo? Não Mora no Brasil? Sim Mora no Sul? Sim A Manic? Não Renata Garcia? Não É duas palavras? É, o nome do canal sim O nome do canal é duas palavras? O nome da pessoa é uma palavra? Sim Começa com O Não Hoje, daqui a pouquinho vai virar um... Não, porque as vezes é... Uma fofa A primeira palavra é O, é isso que eu queria ter dito Faz Daily? Faz Lucas Lira? Não Faz Tag? Faz Faz Gameplay? Faz Gameplay? Faz Améric? Não Não Meu Deus, como é que eu vou acertar isso? Ele já mora no Sul e chuta a gente dos Estados Unidos É... Perdoe, é LubaTV Luba Você ainda falou, mora no Sul Holy Ele mora no Sul Eu dirava que ele mora em São Paulo Como? Eu fui tão perto, essa eu cheguei perto Luba mora no Sul? O Luba mora no Sul Vamos lá Laura, representa aí Agora vai É homem? É É de Gameplay? Sim Já fez Gameplay? Sim, sim, tem Gameplay? Sim Mora em São Paulo? Não Mora no Sul? Não São Paulo? Não Eu perguntei? Sim Eu só adoro Deixa eu ver É do Rio de Janeiro? Sim É loiro? Não sei porque eu tô perguntando isso Não Ele é moreno? Não tem como responder isso não Sim Sim Sério? Que essa pergunta é tão boba Não tem como responder Ele é moreno, beleza É sketch? Sim É só ele no canal? Sim Ela tutibiou Faz paródia? Sim Meu Deus, faz paródia, quem faz paródia? Caramba, você é muito fácil Laura, só que você falou do Rio Tinha que ter acertado Felipe Neto, mano Felipe Neto Falou do Rio, você tinha que ter acertado Na hora que eu falei que não tinha como responder se era moreno ou não Também É porque Muda de cabelo toda hora É loiro? Não Eu não lembrava a cor do cabelo dele agora É, tá platinado, tá branco Gente, parece bobo, mas é difícil perguntar Muito difícil, velho Vai Olha, essa é massa Mulher? Não É de blog? Sim Faz gaming também? Sim Mora em São Paulo? Sim Tem mais de 1 milhão de inscritos? Tem Tem mais de 5 milhão de inscritos? Sim Tem 10 milhão de inscritos? Não O problema é que eu esqueço as perguntas que eu já fiz Somos as Dory Eu já perguntei se faz game? Sim Já Dele não Dele não Dele não? Não É só uma pessoa? É Faz gaming, né? Já perguntei se é gaming? Já Nquece Vem, eu vou te ajudar, velho Começou com game e não faz mais Essa evela... Aê Tive que ajudar, velho Ganhou um brigadeiro Thi, pode ajudar ou não? Podia cada um ter direito de uma dica Pode ser, cada um ter direito de uma dica Mais de 5 milhões? Ai não pode É só saber Não vai não, ainda mais sim Mais de 1 milhão? Mais de 1 milhão? É sketch? Também... Ai, eu não consigo ajudar né. Eram que leão? Vai, você responde aí que eu não... Vai, é, vai. É sketch? Também. É daily vlog? Também. É uma pessoa? É. É gameplay? Não. É vlog? Já teve. Vice-polado full? Não. Nossa, você gosta, hein, do polado aí? Ah, caralho. Trouxe exemplos de polado. É o polado. É o polado. Amelic? Não. Não foi dessa vez. É, já teve game. Era Minecraft? Não. Era CS? Não. Era jogos variados? Sim. Mora em São Paulo? Sim. É um homem? Sim. O nome do canal é o nome da pessoa? Sim. Pede. Não. Vou dar uma dica com 5 segundos que não vai te ajudar. Vai, dá uma dica, dá dica, dá dica. Meio do Vine. É, Rangel. Lucas Rangel. Rangel do Vine. Rangel do Vine. Nossa, essa dica foi tão na cara. É Lucas Rangel o nome do canal hoje. A gente tava falando agorinha dele. Meio do Vine é uma ótima dica. Uma dica, cada um tem direito. Porque senão a gente não ganha nada. A Laura, então. Sou homem? Eu acho que eu falei. Também. É. Também? É um casal? Sim. O Leon e a Nilce? Sim. É o Coisa de Nerd? Sim. Nossa, esse foi o mais fácil de todos. Esse foi o Dico. Esse é o mais fácil. É o canal mais fácil de tudo. A dica foi no seu. Você falou é o nome e você falou também. Pronto, já é a dica. Foi, matou. Ai, eu já não vou sair no zero aqui. Cada um ganhou um até agora. Mas quem acertou mais rápido? Moa. É vlog? É. É homem? Sim. É de São Paulo? Sim. Acabou as perguntas pra ele. A bicha vai na empolgação. Pronto, acertou. Parou. Tem game? Não. Tem daily vlog? Não. É só uma pessoa? Sim. Deixa eu ver que tá tudo, ó. Tem mais de um milhão de inscritos? Tem. Tem mais de cinco milhões? Tem. É adolescente? Não. Tá entre os vintes? Entre o vinte. Entre o vinte que? Vinte maiores do Brasil? Vinte anos? Tá, tá nos vinte anos. É o Eu Fico Louco? Não. Ela também, ela tem todo Eu Fico Louco. Ela gosta do que tinha. Desde o vlog tem? Não. Ai, me dá uma dica, então. Pode dar uma dica? Vai. É de Osasco. Como é de você? Não. É o nome do canal. Canal Canal. Canal Canal Canal. Pensei na dica boa, hein? Que tem que conhecer o cara pra saber. Sim. Última rodada? Pode ser? Bora. Tem mais de um milhão? Tem. Mais de dois milhões? Tem. Mais de cinco milhões? Sei lá. Não sei. Mr. Poladoful? Não. Droga. Mora em São Paulo? Te dá uma dica. Não é homem. Não é homem. Mora em São Paulo? Mora. É um homem? Sim. Adolescente? Não. Estava os 20 anos ali? É. Na média dos 20. É vlog? Não. É gameplay? Não. É sketch? Não. É música? Não. Tem mais de dez milhões? Não. É infantil? Não. Não? Ué, não faz público infantil? Pô, público infantil? Quem não é público infantil? Fala palavrão? Não. Lucas Neto? Não. É uma pessoa no canal só? É. É uma pessoa no canal? O nome do canal é o nome da pessoa? Não. Não? Curiosidades? Sim. Você sabia? Não. Curiosidades? É curiosidades? Dá dica. Não, peraí, peraí. Curiosidades. Ai. De um tema específico? Dá dica, dá dica, dá dica. Já acabou. Já acabou. Pô, ninguém me deu dica. Manual do Mundo. Você pediu quando faltava dois segundos. Ué, Manual do Mundo tem mais de dez milhões, pô. Quê? Hum, falta quinhentos mil. Hum, quinhentos mil pra dez milhões. Nove milhões e meio, gente. Manual do Mundo. E não é um cara só, é um casal. É o casal, ela me confundiu. É, é o casal. Ela não só faz participação de vez em quando? Ah, mas é um casal, eles são muito conhecidos como um casal. Não valeu. Valeu sim. Eu tive indicações errôneas. Desculpinha de perdedor. Choro, choro. Choro, choro. É homem? É. É só homem aqui, qual o problema? É de Daily? Não. Faz Daily? Não. É disquete? Não. É vlog? É. Mora em São Paulo? Não. Não. O nome do canal é o nome dele? Sim. É. É o Mr. Pelado Pula? Não. É o American? Não. É de comédia o canal? É engraçado? Depende do seu ponto de vista. É o Selbit? Não. É o Whindersson? Não. Não é o Whindersson? Por que vocês tudo tibiaram? Eu por que penso assim, por que esse diabo seria o Whindersson? Não sei mais. Ele só ali no canal, só uma pessoa. É. É do Rio de Janeiro? Sim. É o Lucas Neto? Sim. Ô, você só tá pegando os passos. Só, velho. Só os mole, mano. Felipe Neto, coisa de nerd, Lucas Neto. Pô, eu ouvi já. Então, não valeu, obviamente. Não, vai, volta, volta, volta. Tem que voltar aí. Sabe sua avó quando pega o seu telefone? Ponte com ponta cabeça e tenta falar a boca. Sou homem? É. Sou uma pessoa? Não. É não. É. É, também. Opa. É, sim ou não? Ah. Que me assustou. Tem uma mulher? Tem. Vai cair 10, sabe? Não. Tem mais de 1 milhão de inscritos? Tem. Mori em São Paulo? Mori. Tem mais de 5 milhão de inscritos? Tem. Tem. Faz paródia? Faz. Faz. Mas assim, faz paródia não é que ele faz paródia, tá ligado? Já teve paródia. Já teve paródia. De casa eu só conheço vocês e o Leon e a Nilce, né? Tem mais casais por aí. Tem o Japonoto de cada dia. Invento na hora. Aê, garota! A gente fala mais duas pessoas. A Bruna tá em todos os vídeos. A Bruna tá tudo que é vídeo já. Quem ganhou foi a Natália Sexy. Uma salva de palmas. Agora uma salva de palmas bem mais forte, editor. Vai, vai, vai. Ou me deixa bater no palmas pra vocês. Não sei. Você que sabe, editor. Obrigado aí. A gente é muito ruim nesse jogo e se vocês assistirem até aqui, é porque vocês são guerreiros. O canal da Natália Sexy, galera. Está rumo a 200 mil inscritos, então vai lá se inscrever. Se inscreve lá, ajuda ela a chegar lá nos 200 mil. E depois você vai falar, eu vim antes dos 200 mil. Tchau, gente. Tchau.